Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de Imperator Home aqui no canal do Aki. É hora, né? Vamos fazer esse tratado de paz aqui. Vamos tomar todas essas regiões aqui. Vou dar ok. Beleza, maravilhoso. Você despausou? Ou é impressão minha? Eu vou pegar tudo aqui pra diminuir minha expansão agressiva, que está bem alta. É. Loyalty of Subject Stants. Não está dos melhores, não. Isso aqui definitivamente está ruim, tá? Então, vamos tentar diminuir isso aqui. Por favor, eu quero perder expansão agressiva. Perde expansão agressiva aí. Beleza. E agora, galera, o que acontece? Eu acabei de anexar um grupo cultural completamente diferente aqui, olha só. Nessa região aqui, a cultura dominante é aquela taulântia, certo? E mais aqui em cima, a cultura ainda muda, né? Aqui a cultura dominante é... Não, é daumântia também. Vou jurar. What? Não, aqui é taulântia e aqui é daumântia. Perfeito. Então, a cultura de fato muda aqui. Então, o que eu tenho que fazer, galera? Cada um desses lugares são regiões... Hum, você já está... É, talvez você tenha ficado forte demais, né? Talvez você tenha ficado forte demais com dois estados grandes aqui, diga-se de passagem. Ah, e aqui não está... What? Esse lugar aqui não está colonizado, de alguma forma, galera. De alguma forma, esse lugar aqui não está colonizado, tá? De alguma forma, tudo aqui foi destruído. O que não faz muito sentido, na minha opinião, certo? Não, ele está contando como se fosse uma siege ali. Não faz nem sentido. Pronto. Era só um bug visual mesmo. Beleza. Então, isso aqui agora está acontecendo. E agora chegou a hora da gente gerenciar nossas culturas, tá? Deixa eu ver como é que está a felicidade de todo mundo aqui, galera. E ver o que dá para fazer. Eu já volto com vocês. Ok, galera. Primeira coisa, eu acabei de descobrir que tem um lugar aqui, um lugarzinho com um de população, um escravozinho lá, trabalhando em Stone, que não tem governador. Eu vou escolher qualquer governador aqui, desde que ele seja leal e tenha algum statement chip. Esse cara aqui é self-controlled. Self-controlled não é dos melhores. Eu quero um cara que seja um mix de Martial e Finesse. Esse cara aqui, aparentemente, é. Ele é justo, tem algum negócio, é leal também. Então, parabéns, Teodamas. O problema é que você é de uma família rica, né? Pera aí, deixa eu ver se tem cara sem família rica aqui, sem ser família rica. 5 de Finesse, 8 de Martial, Prominent, Scholar, 22, 57. Beleza, então, parabéns, Melita, é você, tá? Parabéns, você é governador desse lugar. Uau, por que você não colocou um cara de uma família rica? Pra não deixar eles mais poderosos, tá? Basicamente isso. Você quer encomendar sal, não tem a mínima ideia de onde tem sal. Mas tá bom, a gente vai fazer uma grana aqui, tá de boa. Eu posso completar essa missão, na qual eu realmente quero completar, tá? Vai dar mais velocidade na simulação de população, que é maravilhoso, então eu quero sim. Obrigado, thank you, passar bem. Tradição militar a gente já vai escolher, mas antes, galera, aqui eu tava dando uma olhada dessas novas culturas que nós assimilamos nesse momento aqui, tá? A única... caramba, por que eu cliquei? A única cultura que pode me dar problema são os Taulantian, porque eu tenho 38 de população desses caras. Eles estão só com 13% de happiness. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui é dar o direito de herança pra eles, tá? Então agora eles têm em Harrington's... Eles têm os direitos de herança, isso aqui já subiu pra 19%, então provavelmente eles não vão me dar tanto. Tá ruim, tá? Esses números aqui ainda não são números maravilhosos, mas também não são terríveis. O único problema é que aquilo ali que eu acabei de fazer deixa os nossos citizens... Aliás, tô olhando errado, né? Deixa os nossos citizens um pouquinho bravos, tá? Eles não ficam felizes quando você faz isso, desde que esses citizens sejam das culturas integradas, mas isso aqui tá ok. E o último passo aqui, galera, pra gerenciar essa cultura aqui, é que ao invés de utilizar essa política do governo aqui, né? Que ele tá usando, nós vamos trocar isso aqui pra assimilação de cultura, pra aumentar a velocidade que nós estamos assimilando esses caras. Perfeito. Agora é hora de nós escolhermos... Ah, antes de mais nada, deixa eu colocar... That's Band. Agora você também levanta exército. Interessante. That's Band em todo mundo aí. Thank you very much. Deixa os caras aí sentadinhos, recuperando e tudo mais. Maravilhoso. E agora, galera, chegou a hora de a gente escolher nossa tradição. Eu tenho de um lado aqui a tradição grega, do outro lado a tradição grega. Então, de um lado eu tenho a grega e do outro a grega. Então, a gente vai decidir entre qual grega que a gente quer, galera. Um segundinho. Ok, galera. Discutindo com o pessoal do chat, tá? E nós escolhemos aqui ir com a tradição da Greek Polish Tradition, tá? Só a minha primeira tradição aqui vai me dar um monte de Freemans. O que significa mais exército pra gente. E um monte de lugar ali. E essa árvore de tradição aqui é interessante porque aqui embaixo, galera, ela vai habilitar uma outra tradição pra gente, que são os Levantins aqui. Que eu confesso que eu não sei de onde é, galera. Alguém consegue me falar? É do norte da África, é isso? Confesso que eu não sei de onde é essa tradição aqui exatamente. Mas o fato é, nós vamos com isso aqui. Então, deixa eu pegar. Isso aqui já vai dar. Vamos até olhar. Vamos até olhar. Leves. Um, cinco, quatro. Eu não deveria ter feito upgrade? Vamos de novo. Um, cinco, cinco. É. Upgrade não foi tão grande, senão. Mas ok. O fato é, ganhei um monte de Freemans ali. A galera aqui tá passando fome. Não deveria, né? Não deveria. Mas estão. Uma das coisas que talvez seja interessante de construir nessas regiões que eu quero assimilar a população de uma vez por todas, são construções que me ajudariam nisso. Deixa eu ver onde seria a capital desse lugar, dessa província. Aqui eu não tenho tanta. Não quero te contratar. Sai pra lá. Aqui eu tenho nove de população e aqui eu tenho um pouquinho mais, né? Três, quatro, cinco. Aqui eu tenho dez. Um pouquinho mais. Uma a mais, né? Praticamente a mesma coisa. O Aka, você poderia ter olhado aqui? Poderia. Mas o Aka, enfim. Não quero entrar em detalhes agora. O que que tá rolando aqui? Sponsored Games. Perfeito. E aqui não tem nada. Output tá ruim, etc. Beleza. Aqui cabe uma construção. Aqui já tá full. Beleza. Então, vamos tentar construir alguma coisa aqui, galera, que nos ajude. Aqui tem um fortezinho. Eu não quero aumentar esse forte exatamente. Mas, se não me engano... Deixa eu até achar aqui. Tem um negócio aqui que me ajuda muito na assimilação de pop. Que é o Marketplace. Exatamente. Marketplace. E além disso, me dá mais grana com o comércio, né? Então... Quer dizer... Isso aqui também vale a pena. Só que o Research Points eu não tenho tantos... Tantas... É... Citizens aqui e tudo mais. E nobres. Então nós vamos com o Marketplace aqui mesmo. Marketplace it is. Nós estamos a grana. Vamos deixar passar agora. Agora eu tenho que torrar um pouquinho dessa expansão agressiva. Que tá bem... Bem alta. O que que tá rolando? O que que rolou? Antipares... Ok. Atenas... Ok, galera. Na verdade, isso aqui não é nada demais, tá? Nada demais. Só Atenas sendo Atenas. Pera, what? Era exatamente isso. É que eles viraram o feudo da Macedônia. Agora a Macedônia é isso aqui, né? Ainda tem 146 de pop, de alguma forma. Você tem 105. Quanto que eu estou de pop nesse momento? 300. Ok. A gente cresceu bastante. Ah... Precisa pegar isso aqui. Eu... Deixa eu ver se... As... Agora deixa eu achar de novo, né, galera? Onde que tá o negócio de comércio? Aqui. Trade. Deixa eu ver aqui. O surplus já tá bloqueado. Então eu posso vender essas coisas aqui todas, né? Tá de boa. A gente aceita. Inclusive que a Macedônia. A Macedônia tá me pedindo coisas ali. Eu pretendendo atacar os caras e eles me pedindo coisas. A galera ainda tá com fome aqui? Tá, mas agora não deveria tá mais, né? Comida tá subindo. É, mas de fato, olha só. Isso aqui de alguma forma tava zerado. Egito, meu querido. A gente é brother. Com certeza por Egito. Toma aí. É nóis. Tamo junto. Passar bem, Egito. O que foi? O que você quer? São Glácea, Orandia, Nordic, Mitandic. O que é? É, vai não ser. Pronto. É isso. Vamos vender todos os nossos surplus aqui. Fazer uma grana. Por algum motivo meu dinheiro foi lá pra baixo, né? A gente tava fazendo mais grana do que isso. De repente caiu. Infinito. De alguma forma também eu só tenho 12 navios aqui. Não sei exatamente porquê. E nem são 12 dos melhores navios possíveis. Inclusive, eu não me lembro onde eu estava fazendo os navios, mas... Tenho que me lembrar depois. Era aqui? Não. Não. O que é que é? Não, é porto nível 3. Era aqui sim. Era aqui sim. De fato, era aqui. Tem que fazer mais alguns navios, mas não agora. A gente vai juntar uma grana por enquanto, galera. Você já mexeu com a mecânica de leis do jogo? Não. Não. Você fala... Cadê? Essas mecânicas aqui, né? Não. Não necessariamente. Até porque várias delas dependem de algumas tecnologias, né? Várias delas dependem de algumas tecnologias. Então, de fato, não. Tem um botão com símbolo de porco na janela da religião. Você pode trocar a influência política por Monster of Decay. Mas está tranquilo por enquanto. Você fala na parte de sacrifícios, né? Isso aqui. Aliás, não. Isso aqui. Só que requer também 50 pontos de influência. Então, tem isso. Sacrifico. Ganho estabilidade. E aumento o custo na próxima. É muito caro. Não acho que vale a pena. O que é isso? Decisão disponível. Abolir a equidade social. Eu não estou afim, não. Acabei de fazer, pô. Como é que eu desmarco isso aqui? Não quero isso aqui. Obrigado. O que está rolando? Argus. O que? Eu já não tinha causas velhas com você? Não, não tenho. Eu jurava que eu tinha. Mas ok. Beleza. Isso me deu um causas velhas de alguma forma. O que aconteceu aqui? Um homem sábio. Olha o que ele está falando aqui, galera. Ok, galera. Basicamente, um homem apareceu nessa região aqui. E os rumores estão dizendo que ele pode trazer pessoas que estão quase mortas, basicamente. Não importa qual doença ou qual machucado que ele tem enfrentado. Então, esse homem não necessariamente é um deus vivo. Mas ele poderia ser útil na nossa corte. E talvez... Local Population Happiness. Ele é um pouco mais interessante. Poderia pagar uma grana para aumentar o meu health. Não necessariamente, vai. Até porque se meu personagem morrer, não vai fazer... Bom, vai fazer alguma diferença porque o herdeiro é meio porcaria nas skills. Vou até olhar aqui de novo. Cadê? Aqui. Cadê o herdeiro? Cadê o herdeiro? Ok. Esse cara aqui é o herdeiro. Ele não é... Na verdade, ele é bem ruim, né? É, talvez eu não possa morrer por enquanto. Talvez. Talvez tenha isso. Apareceu Jesus Espartano. Se eu sou um cara mediano na Europa Versailles 4, eu consigo jogar esse game aí? Consegue, cara. Consegue, sim. Até eu consigo. Ok, não tem nenhum sacrifício que eu queira fazer. Eu não preciso habilitar. Deixa eu pensar. Porque eu não estou em guerra. O problema é que quando você habilita isso aqui, demora um tempo para você habilitar de novo. Eu poderia habilitar, por exemplo, o National Commerce para a gente ganhar mais grana. Ou... Sei lá. Alguma coisa desse tipo. Mas... Tá bom. O que está rolando? Guerra Civil dos caras acabou. E aí? Meu Deus. Cara, isso aqui está uma zoeira só. Isso aqui toda hora muda de dono. Mas eu estou preocupado com os macedônicos aqui, galera. O negócio não está legal para eles, não. Vamos ver o que vai rolar aqui. Portanto, suporte. Os caras estão dando suporte para ele. Whatever. Pode ganhar suporte aí. Estou tranquilo com isso que você está fazendo. Onde é você? What the fuck? Por que será que é um navio aqui embaixo? Não faz nem sentido. Ok. Vamos continuar aqui, galera. Vamos ver o que vai rolar. Por enquanto, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente esperando a minha expansão agressiva cair. Já já nós vamos poder declarar guerra nesse cara. Eu tenho um caos bernet aqui de tomar essa província. Não é uma província ruim. É uma província que tem bastante população até. Então, faz sentido a gente querer tomar ela, tá, galera? Na verdade, galera, eu acho que eu vou encerrar esse episódio. E eu vou deixar o tempo passar aqui um pouquinho entre esse episódio e o próximo, para a gente conseguir declarar aquela guerra ali, tá bom? Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.